De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeira aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodir a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Confusa esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração Oh, trem De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeira aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu destino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Tono do seu coração Tono do seu coração Sou seu menino Dono do seu coração Dono do seu coração Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração Sou seu destino, dono do seu coração